Música Pessoal olha só que top Uma miniatura de carrinho aqui em chumbo De todo jeito aqui Eu lembro quando eu jogava o Need for Speed no Play 1 E tinha esses carrinhos aqui Carro de polícia Tem aqueles carros ali, Corvette, Chevette Esse aqui, vermelho aqui, coisa além Uns fusquinhas aqui Tem umas motos também ali atrás Tem até a Ferrari ali, da Formula 1 Top demais Embaixo também tem aquele azul ali O azul ali é lindo Cada carro massa, olha o valor aqui R$50,00 Um carrinho aqui, porque aqui é uma loja Aqui na Ponta Verde Aí é mais caro, mas se você for Procurar por aí, você encontra mais barato Olha, é miniatura feita em chumbo Muito lindo, maravilhoso Gostei demais Para fazer uma prancha E colocar no quarto aí Para enfeitar Está lendo demais Eu compraria aquele azul ali, com branco Comprei também esse carro de polícia Aquele lá atrás Acho que é uma Lamborghini Aquele amarelo Não conheço muito O caminhãozinho também é muito bonito Show demais, hein? Espetacular Sensacional Top, top, top Olha Chaveirinho muito bonito, né? Chaveirinho da polícia Com as Kombi Muito bacana A Ferrar também é linda E aí, quem gostou? Quem gostou, se inscreve no canal Compartilha aí E deixa o like, ó Eu só lembro da época Eu jogava Need for Speed Num playroom Que tem esses carrinhos aqui, ó Poderia escolher para jogar lá, né? As corridas Era massa E aí